A gente começa a edição de hoje falando sobre a violência neste carnaval com a Soane Guerreiro, que vai dizer qual o último balanço da polícia militar. Boa noite, Soane. Oi, Willi. Boa noite pra você. Boa noite a todos. O balanço da segurança foi divulgado ainda pouco no início da noite, por volta das seis e meia. E hoje parece ter sido o dia mais tranquilo desse carnaval, pelo menos até agora. A polícia militar não registrou nenhuma ocorrência até as cinco horas da tarde. Duas mil pessoas estavam no setor comercial sul, já no setor bancário norte, 15 mil foliões e outros 10 mil foliões no estacionamento do Manegarrincha. Também não houve nenhum registro de criança desaparecida. Já a polícia civil de ontem à noite até as quatro da tarde de hoje fez seis autuações, quatro em flagrante e duas apreensões de menores de idade. Foram dois casos de lesão corporal, duas ocorrências de dano a bem público, um registro de embriaguez ao volante, um caso de furto em veículo e um furto em coletivo, além da apreensão de substância entorpecente por um menor. Agora, o que tem impressionado realmente as forças de segurança é o número de armas brancas que foram apreendidas entre os foliões. De sexta até domingo, foram mais de 100 facas apreendidas, além de tesouras, canivetes e paismen, até um machado. Ele é de aço, pesado e afiado e não fazia parte de nenhuma fantasia. Aos policiais, o homem disse que levou o machado para se defender. A quantidade de armas brancas surpreendeu a PM. Muito alto, muito alto. A gente se impressionou. A maioria dos outros crimes reduziu bastante, porque a gente vinha até vocês, a imprensa, e passava, ah, cuidado, não vem com objeto de valor, não traga celulares caros, então diminuiu bastante. Então a população está se conscientizando. Agora, essa quantidade de facas foi impressionante. O machado foi apreendido no bloco dos raparigueiros, que junto com o também tradicional baratona, reuniu cerca de 70 mil pessoas no eixo monumental neste domingo. Segundo a PM, durante a folia, sete pessoas foram atingidas por objetos cortantes. Entre elas, um policial, que levou uma facada na perna enquanto atendia a uma ocorrência de roubo. A polícia militar fez quase mil abordagens aos foliões. A polícia militar não parou um minuto. Um minuto, a gente não conseguiu parar, descansar, era o tempo todo a ocorrência, era faca prendida, era criminoso preso. Além disso, ontem o corpo de bombeiros também socorreu 12 vítimas de arma branca e 4 de objetos cortantes. Bom, Willian, a gente recebeu uma informação ainda pouco da polícia militar que uma arma foi encontrada. A gente vai mostrar a imagem de uma garrucha que foi apreendida com um folião lá no estacionamento do Nilson Nelson. A arma não estava carregada, mas mesmo assim o homem foi levado para a delegacia. Bom, a polícia militar também dá algumas dicas para as pessoas evitarem tumulto. Então, se você realmente vê uma discussão por perto, vê um bate-boca, um princípio ali de briga para se afastar. Também tem dicas para as mulheres evitarem levar bolsas e outros objetos de volume nesse carnaval e também para evitar aceitar bebidas de estranho. Se a pessoa realmente se vê em uma situação de risco iminente, ligar para o 190 ou então tentar acionar algum policial militar que esteja nas proximidades. Além disso, a gente lembra que foi montada a cidade policial lá na torre de TV para facilitar o acesso e o atendimento da população e também trazer uma maior sensação de segurança para os foliões nesses quatro dias.